Gente amiga, após um racha histórico no PCC, local estratégico de venda de drogas é isolado com suspeita de bomba. Aliás, daqui a pouco a Luísa Zanquieta vai nos contar, além dessa nova facção, primeiro comando puro, fundada pelo agora Tiriça, o PCC está ordenando que os desertores, que a turma do Tiriça ou devolva os bens conquistados por meio do PCC ou vão morrer. Acompanhe. No local onde os explosivos foram encontrados, existe um ponto de tráfico de drogas, gerenciado por uma facção que age dentro e fora dos presídios. A guerra interna nessa organização criminosa faz a polícia acreditar que os materiais não estavam ali por acaso. Nós temos informações não confirmadas que os pontos de venda de drogas dessa região são do criminoso conhecido como Andinho, sequestrador aqui de Campinas, que está preso atualmente. E talvez esteja ocorrendo uma briga dentro dessa facção. E por isso, esse tipo de explosivo está aqui, porque é altamente incomum, aqui no estado de São Paulo, aqui em Campinas, locais onde há venda de drogas, haver indivíduos armados ou então explosivos. Pode ser utilizado por uma defesa dos próprios integrantes dessa facção. Exatamente. A gente não descarta a possibilidade de defesa ou de ataque entre indivíduos da facção. E também não podemos descartar a possibilidade de estar preparado para ser utilizado contra os policiais. Os artefatos foram encontrados durante um patrulhamento do primeiro batalhão de ações especiais, o BAEP. As equipes passavam por esta rua e conseguiram identificar que aqui, bem em frente a esse carro, existia uma mochila. Isso despertou a atenção dos PMs. Eles pararam, desceram e quando se aproximaram da bolsa para verificar o conteúdo, logo se depararam com os materiais. Imediatamente a atitude tomada foi isolar a área, informar os moradores de ao menos 10 residências que ficam aqui neste perímetro e acionar o Grupo de Ações Táticas Especiais, mais especificamente o Esquadrão Antibombas da capital paulista. O Grupo de Ações Táticas tem sede em São Paulo e tem um esquadrão antibomba lá, adotado de todos os materiais necessários para esse tipo de ocorrência. Um dos agentes, vestindo uma roupa apropriada para o manuseio de explosivos, fez a checagem e avaliou o risco. Um pouco mais à frente, próximo da viatura do GAT, a gente consegue perceber que um outro policial controla tudo em uma mala. A comunicação entre eles ocorre a todo momento. Esse é um procedimento importante para definir os próximos passos dessa operação. Nós colocamos o nosso explosivista ali com uma roupa antifragmentação para fazer uma primeira aproximação. Ele já de imediato levou um equipamento para fazer um raio-x. Aí foi feito um raio-x dessa granada e através das imagens do raio-x foi identificado realmente se tratar de uma granada inerte de exercício. A gente fez a remoção para o DP da área, agora a gente vai levar para o nosso setor de perícia e posterior fazer a destruição dela na base. Foram apreendidas duas granadas de bocal M3, equipamento com alto poder de explosão, que podem destruir até carros blindados. Ela é uma granada anti-carro. Por se tratar de ser uma granada anti-carro, ela tem uma certa carga de auto-explosivo. Esse auto-explosivo tem a capacidade de parar um veículo blindado. O GAT verificou que as granadas são específicas para treinamento. O exército foi acionado para a inspeção.